Jogo futebol ou jogo baralho? Aí sempre se lenga-lenga. Canto ou não jogo futebol? Não jogo baralho ou durmo? Ora, não durmo. Assim, portanto, qual a conclusão que eu posso tirar desse argumento? É essa a pergunta. O que é um argumento? É uma sequência de premissas, uma sequência de afirmações que no final vai gerar um resultado. Então já identificamos. Batemos o olho e já identificamos que é um probleminha de argumentação. Beleza, identificamos, agora entra o método. Vamos lá. Primeiro passo. Método das premissas verdadeiras. Primeiro passo. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Beleza. Segundo passo. Vamos procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. Geralmente, está lá no final do argumento. Está aqui. Opa. Está aqui. Já encontramos. Não durmo. Está aqui a proposição simples. Beleza? Terceiro e último passo. A partir dessa premissa, que nós encontramos no segundo passo, nós vamos encontrar todas as outras. É o efeito dominó, o efeito cascata. De uma frase, de uma premissa, eu consigo encontrar o valor de todas as outras. Aí, começa a brincadeira. Não durmo. Verdadeiro. Durmo é falso. Só que agora, cuidado, você está com 100 então na cabeça. Só que agora, o operador lógico é o OU. O que tem que acontecer no OU para dar verdade? O que eu pedi aí para você anotar? Para dar verdade no OU. O que tem que acontecer? Mandei você anotar o seguinte, no OU tem que ter, pelo menos, um verdadeiro. Bom, se o segundo é falso, para dar verdade no OU, o primeiro tem que ser verdadeiro. Porque só pode dar verdadeiro, só vai dar verdadeiro, se tiver pelo menos um verdadeiro. Em outras palavras, não pode aparecer isso aqui. Não pode aparecer falso com falso. É o único caso que dá falso no OU, quando tudo é falso. Então, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, já cria esse mantra. No OU, não é o OU, é o OU. No OU, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Não pode aparecer falso com falso. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Faz igual eu estou fazendo, vai repetindo. Isso vai entrando na mente, vai entrando na sua cabeça. Vamos lá. Não joga o baralho. Isso é verdadeiro. Aí, eu vou linkar com a frase que está lá em cima. Não joga o baralho, é verdadeiro. Então, joga o baralho, é falso. Qual é o cara que está aqui no meio? De novo, é o OU. No OU, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Joga o futebol, verdadeiro. Não joga o futebol, é o contrário. Então, é falso. Qual é a jogada aí, família? No OU, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, canto, com certeza, é verdadeiro. Então, fizemos a análise do argumento. Agora, qual é a jogada? Vamos encontrar a conclusão. Analisando a letra A. Não jogo... Não jogo futebol. Não jogo futebol, é falso. E não jogo baralho. Não jogo baralho, está aqui. É verdadeiro. Não jogo baralho, é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E. Vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Legal. Não jogo baralho. Isso é verdadeiro. E não canto. Opa! Canto é verdadeiro. Então, não canto é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Aí tem que continuar com a análise. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Canto. Isso é verdadeiro. Jogo futebol. Isso é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. No E vai dar verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra C. A verdade garantiu a verdade. Então, a resposta é a letra C. Vamos continuar a análise? Letra D. Não durmo. Não durmo é verdadeiro. Está aqui. Não durmo é verdadeiro. Não jogo futebol. Isso é falso. Verdadeiro com falso. No E vai dar falso. É. Letra E. Durmo. Durmo está aqui. É falso. Jogo baralho. Jogo baralho. Jogo baralho. É falso. Falso com falso no E vai dar falso. Então, ratificando aqui. Gabarito. Letra C. O que é? O que é? E. E.